Música As curvas é bem legal fazer com o drone Música Vamos fazer um voo aqui com o Fernando hoje Cidade de Itararé Fazer um teste com o Phantom Estava tendo um problema na bateria Perdendo muita amperagem Conforme a gente acelerava bastante o drone Então foi trocada a bateria E a gente vai dar uma checada também aqui Com o sinal do rádio E o Fernando montou um Como chama? Waypoint Waypoint Que vocês estão vendo aí na tela Quantos metros tem aí a Totof Aqui a distância até a ida Um quilômetro Um quilômetro A gente está na pista de aviação aqui da cidade de Itararé A pista é desativada Ela tem um quilômetro mais ou menos de comprimento E a gente marcou os 8 points aí Para o drone decolar Fazer todo o perímetro da pista E voltar Tempo de voo 5 minutos Deixa seu like Se inscreva no canal do Brasil Tecnologia Vamos ao voo Ponto de partida definido Esse é o Phantom Phantom 3 Pro Phantom 3 Pro Muito usado aqui na cidade Para trabalhos de lavoura Controle de praga biológico Esperando dar o sinal de satélite Recolagem maciça Show de bola, hein? Está na programação Quantos metros ele vai subir? 30 metros 30 metros Alinhou com a cabeceira da pista Voo automático que está seguindo Agora vamos ver aqui Se ele vai abaixando o sinal de rádio Aí na tela a gente tem o FPV E os 8 points marcados Deixar a antena apontando para o drone Olha, ele está aqui Ele deu uma cruzada para o outro lado da pista E está indo Agora ele vai pela lateral direita da pista E vai retornar pela lateral esquerda E nesse meio tempo ele pode perder o sinal E é isso que eu quero ver aqui no teste Entendeu? Certo Tem o visual dele lá na cabeceira da pista Está indo Está conseguindo captar a imagem, hein? Estou, estou vendo Aqui o droninho Tem o visual do drone também lá na cabeceira da pista Sinal por enquanto top Agora eu perdi bastante sinal do vídeo Aquele lado tem uma deficiência mesmo de sinal Foi ali que eu perdi o sinal com o TBS Discovery Olha, ele recuperou o sinal É verdade, cara Você viu que ele deu uma interferência ali? Ah Agora está top de novo Ah, que bom, cara Vou totalmente autônomo aí Programado, né? O voo automático do Phantom Está retornando? Uhum Ele está lá no final da pista? Está Passou do final da pista Está na estrada, ó Ah Agora que ele enriou ele está voltando Uhum E o legal é que eu posso Ser um Como é que fala? O passageiro agora do drone Ele continua fazendo Ele continua fazendo a missão dele E eu tenho controle da câmera E acho que até do leme Está vindo ainda, né? Está Olha que legal Se eu jogar o comando dele para o lado Esse é o gimbal, né? Trabalhando no terceiro eixo É, ele está vindo de lado agora Mas ele está seguindo o trajeto dele, entendeu? O drone está vindo de lado? Uhum Ah, ele está vindo Então, aquele modo de cabeça que fala lá? É, não, aqui Parece que você tinha mexido só no eixo Eu sigo o trajeto Ele vem pelo trajeto que eu pré-definir Mas eu consigo controlar a direção dele Por exemplo, eu estou querendo filmar aquela pista Daí eu posso baixar o gimbal Subir E manter ele No leme dele, no caso No roll, né? Que fala Olha, eu mantenho o foco onde eu quero Fica bem mais fácil de fazer a imagem Boa, show de bola Entendeu? Aí terminou meu ponto de interesse Eu volto o leme aqui, ó Agora eu vou pegar aqui Os caras trabalhando ali, ó Aí o drone faz um caminho como se fosse um trem Oitenta e seis da bateria Ainda tem o visual dele vindo aí É, graças a Deus Tudo certo Tá vindo de costa pra mim Ah, deixa eu virar ele de frente É, galera Isso aí é o Fanto fazendo o voo autônomo programado aí Seguindo o waypoint Tá bonito o voo dele Tá preparadinho esse drone aí, Fernando Tá Tô montando bem, hein Essas curvinhas é legal fazer com o drone É, graças a Deus Show de bola, é isso aí galera Se inscreva no canal Drone Brasil Tecnologia Esse é o piloto Fernando Logo, logo novidades Forte abraço a todos Tchau, tchau